Então agora nós vamos entrar na história de um dos médiums mais famosos do mundo de efeitos físicos, o Daniel Danglash Ruhm, o mais famoso médium de efeitos físicos do neo-espiritualismo. Uma história romântica, cheia de glamour, de charme, bem bacana. Espero que vocês gostem da história. Olha, Daniel Danglash Ruhm, o médium voador, como era conhecido, porque ele era conhecido pelas levitações que ocorriam com ele também, né? Então alguns o chamavam de o médium voador. Nasce em 20 de março de 1833, na Escócia. Sua mãe era vidente, via coisas à distância e fazia premonições de mortes de parentes e da sua própria. Quatro meses antes. Quatro meses antes de ela morrer, ela avisou o Daniel Danglash Ruhm de uma cidade para outra. Ele teve a visão e ela foi lá na cidade e ele teve um sonho também simbólico e tal. Com um ano, não se sabe muito bem por que, ele passou a ser criado pela tia. Aos nove anos, foi levado pelos tios que ele morava, junto, a morar nos Estados Unidos. Aos quinze anos, tomou conhecimento do caso de Hydesville, envolvendo as irmãs Fox. Aos dezessete anos, sua mãe morre e a casa da tia onde ele morava, começa a sofrer os fenômenos de batidas e pancadas. A tia dele era de outra religião, detestava espírito, essas coisas. E na casa da tia começam a ocorrer esses fenômenos e sabe o que é por causa dele. Então ela começa a ameaçar, uma hora ela xinga a mesa, a mesa está se movendo. Aí ela fala, agora eu quero ver se essa mesa vai se mexer. Ela põe a Bíblia na mesa. Aí a mesa levita mais ainda, assim. Aí ela fica tão nervosa, tão brava, que ela expulsa o... Expulsa ele de casa. É expulso de casa. Passa. A partir daí, Romy perambularia de casa em casa, sem ter um lar próprio. Nunca aceitou dinheiro pela mediunidade e também não exercia profissão. Sofria de tuberculose desde criança. Ele tentou ser médico, mas não conseguiu prosseguir com os estudos. Mas os espíritos falavam pra ele, o orientavam muito bem que ele não deveria cobrar jamais pela mediunidade. Isso é uma coisa legal que ele tinha já naquele tempo. E também falavam que pra ele não se preocupar, porque ele era um cara muito sincero, assim. Muito religioso, vamos dizer. Com Deus, né? Ele queria fazer o que era certo. E essas ameaças da tia, de que era obra do demônio e tal, influenciavam muito a cabeça dele. Mas a mãe apareceu pra ele e os espíritos disseram que era uma missão dele, de Deus. Deus tinha dado pra aquela missão pra ele mostrar, demonstrar a espiritualidade. Então ele ficou calmo em relação a isso. Mas as hospedagens não faltavam. De casa em casa, era mantido pelas famílias que o recebiam. Sempre realizando sessão de efeitos físicos. Então a vida dele era assim, uma família convidável, ele ia morar ali, passava uma semana. Todo mundo o convidava porque queria ver os efeitos físicos, né? Aí ele realizava pequenas sessões e ia de casa em casa. Sua fama de médium crescia. Olha as coisas que ele fazia. Então, vidência, raps, que são as batidas, premonições, diálogos com espíritos, faculdades metérgicas, que é a movimentação de objetos sem o contato físico, desdobramentos, tocava instrumentos sem contato físico, luzes que apareciam saindo dele e pelos recintos, mãos e pés, às vezes luminosos, que se materializavam e cumprimentavam as pessoas presentes, né? Geralmente aqui, do pulso para em diante, materializavam uma mão e cumprimentavam as pessoas. Era extraordinário, né? Não eram materializações completas, que é mais difícil, mas já era uma coisa assim extraordinária. Objetos pelo ar passavam e muitas vezes ele próprio era erguido no ar pelos espíritos. E Romy não gostava de se apresentar no escuro, para evitar que se falassem fraudes. Gostava de fazer isso às claras, né? E, às vezes, ele estava assim sentado, quando ia ver, nem percebia. A moça falava, ó, você está? Se espantava, os espíritos se levantavam. Cadê? As levitações. Era extraordinário. Fazia uma propaganda, assim, imensa do... Era o médium mais famoso daquela época. Romy adorava a nobreza. Gostava de frequentar ambientes nobres. E aceitava presentes da nobreza, que ele guardava, mas nunca cobrava pelas sessões. Ele recebia joias, essas coisas, e ele mostrava para os outros. Olha, isso aqui foi do rei, do fulano. Ele não cobrava. Também ia a ambientes pobres. E transmitia mensagens de filhos mortos, confortando as mães. Olha que legal, Chico Xavier, né? Fez tanto isso. Ele ia, às vezes, nas ruas, tal, tal. E conversava com pessoas, mães pobres, e dava mensagens. Assim, após a fama nos Estados Unidos, aos 22 anos, partiu para a Inglaterra, para ser conhecido mundialmente. Desembarcou em Liverpool, em 1855, com a desculpa que ele foi à Inglaterra para respirar ares melhores, que ele sofreu tuberculose. Mas a Inglaterra não era um local bom para ele, né? Mas o fato é que ele dava essas desculpas e ia, né? A missão dele era ir, casa em casa, de país em país. Era descrito como um jovem, alto e esguio, marcada elegância e exagerada limpeza no vestir. De gestos nobres, olhos azuis e cabelos castanhos, de caráter desconfiado, gentil, sentimental, afetuoso e profundamente religioso. Ele era um cara diferente, assim, da época, né? Ele era bem... o Kardec comentava isso também. Fez amigos e inimigos na Inglaterra e sua fama aumentava sempre. Muitos maridos ciumentos ficavam inimigos deles. Tem histórias. Centenas de apresentações particulares se realizavam e muitos se convertiam ao neoespiritualismo. No ano seguinte, por um clima melhor, a sua tuberculose, ele vai para a Itália. Terra do Papa. O ano é 1856. Chega em Nápoles. Realiza dezenas de sessões. Mas o povo não é tão predisposto às questões espirituais. Começa a espalhar boatos contra ele na cidade. E numa noite, voltando para casa, ele sofre um atentado. Ele está voltando para casa à noite. Aí uma pessoa, assim, de repente aparece e dá, se não me engano, três estocadas nele. Com um punhal. Aí ele fica desesperado. Cai. O cara vai embora. Ele consegue chegar numa casa e pedir ajuda. Na verdade, como ele estava com um sobretudo muito pesado, dois punhais, um parou no... Dois pararam no sobretudo. Só um mesmo que pegou nas costas, assim, e não chegou a pegar profundamente. Pegou um pouco, né? Mas o fato que ele tinha tuberculose, ele sofria muitas... Muitas vezes ele ficava doente. E ele ficava muito nervoso, era muito sensível. Então ele fica, assim, bem perturbado com esse episódio. O governo da Itália o adverte para não sair de casa à noite. Tipo assim, não ofereceram proteção nenhuma para ele. Apenas... Muitos não... Ele não era bem visto para muita gente. Imagina, o catolicismo não gostava. Então, o governo simplesmente fala para ele assim, você não sai mais à noite, se proteja. Tipo assim, porque nós não vamos... Você está correndo risco. Pressionado, nervoso, com a saúde abalada, os espíritos anunciam em 10 de fevereiro de 1856 que seus poderes mediúnicos seriam suspensos por um ano. Sem dinheiro e sem poderes. Fica desamparado em Florença. O Daniel Douglas Rumi também, nessa época, ele ganhava uma pensão. Uma pessoa tinha morrido e deixado uma pensão para ele, vitalícia. Mas era uma coisa pequena. Era bem pouco, mas ele tinha essa renda. E alguns amigos costumavam mandar dinheiro para ele. Porque ele não trabalhava, né? Ele tinha um problema de doença, ele não conseguiu se formar. E ele não trabalhava e também não cobrava pelas sessões. Não admitia. Então, como é que ele ia sobreviver? Vivia de hospedagem, de aqui... Então, na Itália, ele se vê desamparado nessa hora. Ele não estava produzindo fenômenos. Aí, ele conhece um conde católico polonês, que o convida a ir a Anápolis e Roma. Roma, honestamente, explica que estava sem poderes mediúnicos. Mas o conde diz, desejo conhecer o homem e não apenas o médium. Então, eles se tornam amigos. Em Roma, sofre ameaças de expulsão. Mas se defende dizendo que nem realizava sessões mais naquela época. Seu amigo, o conde católico, o recomenda à igreja. Roma é, então, recebido para uma audiência com o Papa Pio IX. Ele era famoso, né? Então, ele foi recebido pelo Papa. Na audiência com o Papa, Pio IX, se converte ao catolicismo. Quer viver em um convento em Paris. Então, o Papa manda ele para Paris, para a França. Chegando em Paris, é recebido pelo Padre Xavier, com recomendações do Vaticano. O próprio Papa o recomendava e ele ia ficar na igreja. Recebe alojamento da igreja. Os meses correm. Em toda Paris, especula-se sobre a volta dos seus poderes. Todo mundo em Paris sabia que ele estava lá. Se comentava, né? E ele era mundialmente famoso. Então, começou a chegar a época que ia completar um ano que os espíritos deixaram ele sem poder. Ia terminar o ano. E aí, todo mundo agitado, querendo saber se ia voltar a mediunidade dele. Não, e o pessoal queria ver. Rumi está cada vez mais doente e nervoso. Mas o Padre o acalma. Era agora membro da igreja e os espíritos não poderiam mais perturbá-lo. Chega a noite de 10 de fevereiro de 1857. Um ano. Nesse dia, ele está doente, está com febre. Aí, quando chega a noite, quando dá meia-noite, olha como a espiritualidade age, né? Não é nada por acaso. Eles marcaram o tempo mesmo. Quando deu meia-noite, completou um ano, os espíritos chegaram assim, bateram no ombro dele e falaram, calma filho, nós estamos aqui de volta. Nós voltamos. Você vai ficar bom. E aí, exatamente no dia seguinte, ele tem aquela noite de sono maravilhosa, de refazimento e acorda sem febre, sem nada. Após a meia-noite, os espíritos anunciam o retorno de seus poderes mediúnicos. Recebe. Então, ele recebe um convite para ir se apresentar no palácio de Napoleão III, imperador da França. O Napoleão III, ele se interessava muito por assuntos da espiritualidade. Kardec, ele tinha contato com Allan Kardec também. Kardec parece que não divulgava muito isso, porque ele era muito humilde, Kardec. Mas o Napoleão se interessava pelo espiritismo. Terceiro. Ele chama, então aqui tem a história, ele chama, o Rome é convidado aí ao palácio do Napoleão. E Napoleão tem a imperatriz Eugênia. Então, quando ele chega ali à noite, os poderes tinham voltado. Quando ele chega ali à noite, ele encontra o salão, a imperatriz tinha feito uma festa com 200 pessoas no salão. Para receber, para ver, ele se apresentar. Aí, ele discretamente, ele fala assim para o Napoleão. Ele fala, olha, as sessões podem ter no máximo umas 8 pessoas. Nessa, ele fala isso com elegância e tal, mas assim, em outras palavras, nesse fuzuê, assim, nessa coisa, não vira. Aí, imagina a mulher do Napoleão, que ela fica louca, né? Ela tinha armado uma festa ali para 200 pessoas. Ela fica louca da vida. Manda todo mundo ir embora, sai, ela fica brava com o negócio, nem quer saber mais. E aí, ele começa a fazer uma sessão. Aí, aparece, começa a aparecer umas mãos materializadas. Ele dá a comunicação, se eu não me engano, do próprio Napoleão. E o Napoleão III, ele sabia fazer mágicas também. Então, ele testa o Daniel Douglas Rumi. Se fosse mentira, ele pegaria, porque ele conhecia truques de ilusionismo. Então, ele vê que é real. Aí, a imperatriz vem e materializa o pai, a mão do pai dela. Inclusive, com um dedo torto que ele tinha, assim, alguma coisa assim. Ela reconhece. Aí, ele ganha a imperatriz, né? Ele fazia muito sucesso, assim, com as mulheres, né? Ele não se envolvia. Ele não se envolvia, assim. Mas, ele fazia uma amizade. Tanto é que os maridos de Paris ficavam ciumentos, né? Tinha um poeta ali que escreveu um poema longo, falando mal dele. Detestava ele. E, no fundo, era por ciúmes. Então, ele ganha a imperatriz e fica amigo do Napoleão. E aí, seguindo. Em Paris, Romy se encontra com Allan Kardec, que publica várias matérias sobre o médium em sua revista Espírita. Tem várias... tem... não sei se vocês já viram, mas na revista Espírita, Kardec publica várias vezes... Ele se encontrava com o Romy algumas vezes. Ele assistiu sessões, né? Mas o Kardec não dava muita importância a essa parte prática demonstrativa. Porque, para Allan Kardec, aquilo era só para chamar atenção para o mais importante, que seria a religião, a filosofia, né? Inesquecíveis sessões mediúnicas são realizadas em Paris e pela França. Uma época, assim, de ouro. Kardec agradece a propaganda gratuita do Espiritismo. O Kardec comenta, inclusive, na revista Espírita, que a chegada do Daniel Douglas Romy na França, também, assim, deu um up ali na... fez, assim, o pessoal, muita gente se interessar e procurar. Ele até comenta isso. A propaganda era imensa. Bom, mas se o padre ali ainda, né? O padre confessor de Romy desaprova a sua volta à mediunidade. Então, ele manda, ele fala que não vai ser mais o confessor. Aí ele manda o Daniel a outro confessor. Quando ele chega no outro confessor, começam a acontecer batidas. E o padre está querendo dizer para ele que aquilo não é verdade, tal, tal. Aí começam as batidas. Daí o confessor também desiste dele e manda ele para outro confessor. Aí, quando ele vai no terceiro confessor, a mesma coisa, batidas, tal, tal, tal. Aí, manda para outro confessor. Aí, ele mesmo desiste. O Daniel, ele desiste, ele fala, ah, quer saber? Eu vou continuar aqui me apresentando e vou dar um tempo de... Da amizade com a Imperatriz Eugênia, ele conhece outros nobres, né? Começa a se abrir a nobreza para ele. Aí, ele conhece o grão-duque Constantino da Rússia e o rei Maximiliano da Bavária. Em um jantar, é apresentado a irmã adolescente da condessa de Kukilev, jovem, encantadora e filha de um general russo. Aí, acontece o seguinte, nessa festa, nesse jantar na Rússia, ele... O Romes está sentado com essa moça, a Sasha, e a irmã dela. E aí, elas começam a conversar com ele e brincar com ele, né? Fala, olha, até o final desse ano, você vai estar casado. Aí, ele fala, ué, mas como é que vocês sabem disso? Vocês são videntes também? Vocês são... É... Vocês têm vidência, premonição? Aí, elas brincam, elas falam, não. É que a gente tem aqui uma... Uma tradição aqui na Rússia. Quando um homem se senta pela primeira vez no meio entre duas irmãs que ele acaba de conhecer, é sinal que até o final do ano ele vai estar casado. É viradão. Na tradição ali. É, exatamente. E a que estava do lado dele, a Sasha, de 17 anos ainda, adolescente. Em 1º de agosto de 1858, meu aniversário, do Dani também aqui, casa-se com a russa Alexandrina de Cru, Sasha, com a permissão do Cesar Alexandre II, imperador lá da Rússia. Obviamente, o imperador também chamou ele para as sessões e quis ver alguma coisa, né? Ninguém deixava de querer ver. Escolhe para padrinho o amigo francês, o escritor Alexandre Dumas. Esse Alexandre Dumas era um dos escritores mais famosos da época e ele era, assim, um cara loucão, maluco. Não acreditava em espíritos, vocês verem. Mas era amicíssimo do Daniel Douglas Rumi. Eles se davam super bem. Tanto é que ele chamou para padrinho, né? E, inclusive, esse escritor era tão maluco, vendia tanto, que ele terceirizava, às vezes, os livros. Ele chamava, conhecia algumas pessoas, ele mandava os outros escreverem um livro e ele publicava com o nome dele. Aí, às vezes, em festa, o pessoal encontrava com ele e falava assim, Nossa, eu adorei esse último livro. Aí ele falava assim, Ah, é bom mesmo, né? Então eu vou ler. Acho que eu vou ler também. Às vezes ele nem lia. Mas ele era amigo do... Olha que interessante. Realiza uma cerimônia russa e, a seguir, uma segunda católica, a pedido do próprio Daniel, porque ele era católico ainda. Então ele pede uma cerimônia católica em seguida. Sasha aceita a missão espiritual de Rumi e torna-se espírita ou espiritualista, né? Não sabemos. Em 1859, nasce seu primeiro filho. Sasha é herdeira de uma pequena fortuna. Pela primeira vez, Rumi tem um lar e não depende da caridade alheia. Volta com a família à Inglaterra, coroado pelos sucessos de Paris, da Rússia e de uma audiência que ele teve com a rainha da Holanda. Está na boca do povo outra vez. Volta a fazer sessões brilhantes e está no auge da sua fama. Com saúde, esposa, um filho, um lar e dinheiro. Mas a alegria duraria pouco. Três meses depois, Sasha desencarna. Três anos depois do casamento. Hã? Está certo? Ah, falei meses? Não, não. Deu um tempinho mais. Três anos depois, desencarna. Vítima de uma doença não identificada. Aos 22 anos. Talvez poderia ser até a tuberculose que ele teria passado para ela. Provável. Em 1863, ele publica a sua primeira autobiografia, Incidentes em My Life. Incidentes em Minha Vida. O livro entraria na blacklist do Vaticano. Foi proibido lá. O Vaticano já deu uma... Allan Kardec tece algumas críticas sobre o livro na Revista Espírita. Isso é importante. Kardec fala assim, mais ou menos, Kardec comenta que o livro que ele escreve era bom para quem já era espírita, por exemplo. Porque quem já era espírita acreditava, ele descreve os fenômenos dele. Mas quem não era espírita não ia virar por causa daquelas inscrições. Não era doutrinário nem nada. Então, ele faz esse tipo de comentário. E os médiums são pessoas muito sensíveis, né? Dizem que vivem um pouco aqui, às vezes um pouco lá, no plano espiritual. Se nós pensarmos que no plano espiritual nós sentimos as coisas mais intensamente, não é assim? Muito mais intensamente que aqui. O médium que já geralmente está um pouco aqui, um pouco lá, também é... normalmente é hipersensível. Não é verdade, Sandra? Até hoje, né? Ainda assim. Os médiums são pessoas muito sensibilizadas. sensibilizadas. Então, eu não sei como ele recebeu essas críticas, mas a gente vai ver daqui a pouco depois alguma coisa. Em 1864, é obrigado a se retirar de Roma. Eu não sei por que ele voltou à Itália, mas ele voltou. Aí ele foi expulso da Itália. Volta à Inglaterra. A família de Sacha se apropria dos bens que ela possuía na Rússia e o caso vai aos tribunais. Rússia está de volta aos problemas financeiros. Volta a viver de hóspede na casa de amigos. Mais problemas para ele. Em 1866, uma viúva rica, Jane Lyon, resolve adotá-lo como filho e incluí-lo na herança. Aqui alguns comentários. Essa viúva, ela tinha perdido um filho e ela gosta dele, então ela quer adotá-lo como filho. Ela oferece para ele uma pensão e ele ia entrar na herança. Ele consulta alguns advogados que falam para ele que não haveria problema. Não teria problema acontecer isso. Então, o que ocorre? Dizem, os biógrafos, que na verdade a intenção dela, ela não era uma fã da mediunidade, da espiritualidade. A intenção dessa senhora, no fundo, era entrar para a nobreza. Era ter acesso à nobreza. Rumi não era de família nobre, mas ele tinha acesso à nobreza. Então, a intenção dela era entrar para a nobreza. Era coisa da época antiga, tinha essas coisas. de ter acesso. Só que, na prática, isso não aconteceu. Ela foi com ele em alguma coisa assim, mas na prática isso não ocorreu. Então, ela começou a reclamar que o filho dele só chorava, enchia a paciência, que ele vivia doente, que ele ia morrer, que ia cuidar do filho. Aí, começa a brigar, a brigar. E aí, numa dessa, o caso vai parar na justiça e ele é acusado como se ele tivesse tido um... Aí, ela desiste. ele até muda o nome. Ele até chega a mudar o nome dele, o sobrenome. Mas, em 1867, como é preso, chega a ser preso e tende a devolver o dinheiro que ela tinha dado na pensão. E era, né, um dinheiro que ele nem tinha mais, tinha gasto, cheio de dívidas. Mais os amigos ajudaram. Aí, ele devolve o dinheiro e o tribunal libera ele. e o pessoal, né, a fama que sai disso é que ele tinha dado golpe na viúva, né. Está sem dinheiro e com a reputação manchada, mas ainda assim se nega a cobrar pelas sessões mediúnicas. Vive agora de conferências, né, eu estava até brincando, ele tem uma ideia nessa época, ele está sem dinheiro, com a reputação manchada, então o pessoal já não está convidando muito ele para as sessões mediúnicas. O que fazer nessa hora? Como sobreviver? Porque ele sobrevivia de hospedagem, né, então ele resolve trabalhar, uma coisa que ele não tinha feito ainda. Ele começa a trabalhar de fazer conferências, se torna correspondente de um jornal, se eu não me engano, lá da Rússia, da Alemanha, durante a guerra, durante uma guerra ali, lá na França. Vive de conferências pela Inglaterra e outros países. Aí ele começa aos poucos a recuperar o prestígio. Em 1868, ocorre a mais famosa levitação de Rume, em Londres, na mansão de Lord Lindsay, saindo por uma janela e entrando por outra, com o corpo na horizontal a cerca de 24 metros. Foi assim, num prédio de três andares, mais ou menos, ele de repente, só que estava meia luz, o que serviu para algumas pessoas criticar depois. Ele, de repente, os espíritos ergueram ele no ar, aí deixaram ele deitado no ar, na horizontal, aí ele começou a passar, sair por uma janela. Ele até achou graça, assim, ele comentou, viu, algumas pessoas na rua, era noite, aí ele fez a volta, acho que era, dobrava assim, uma esquina, e entrou pela outra janela. Aí foi uma levitação que ficou muito famosa e tinha testemunhas ali que, gente séria que atestou, né? Aí ele recupera o prestígio. Conhece na Rússia Giulie de Glomilini, uma jovem linda, alta e com ares de nobreza. Em 1870, ele volta à Inglaterra, onde inicia as famosas sessões com o cientista William Crookes. Em 1871, ele casa-se em Paris, ganha na justiça os bens da primeira esposa, aí finalmente está financeiramente independente, casado novamente, anuncia que não mais fará sessões, que vai se aposentar, ele apenas concorda em voltar à Inglaterra e terminar as sessões que ele havia começado com o William Crookes. Realiza sete sessões, uma delas ao lado da famosa médium Kate Fox. Em 1872, publica o segundo volume de suas memórias, Incidentes e My Life. Em 1877, publica o livro Lights and Shadow in Spiritualism, Luzes e Sombras do Espiritualismo. Nesse livro, ele critica médiuns, os outros médiuns, amigos dele, que se apresentavam no escuro, que cometiam fraude. ele critica Kardec e inclusive sobra até para a doutrina espírita nesse livro. As luzes do título, ele atribui a sua própria carreira mediúnica. Ele fala assim, por exemplo, que reencarnação não existia. Os espíritos falavam para ele, não sei como isso, mas ele diz que não existia. Ele fala que o Kardec era uma pessoa sincera, tal, era honesto, mas ele era um homem de uma personalidade muito forte. Então, ele fazia os médiuns que estavam à disposição dele escrever o que ele queria. De uma certa forma, ele entra, com a personalidade dele, ele obtinha dos médiuns o que ele queria para compor aquilo. Então, é o que ele fala no livro. Talvez ele tenha ficado, talvez, um pouco magoado com as críticas que o Kardec fez ao livro dele. Não sei. O William Crookes é um dos que desaconselha a publicação, mas não adianta, ele publica mesmo assim. Kardec já não estava vivo para se defender e retratar a doutrina espírita, como ele fizera tantas vezes. Em 1886, desencarno, em 21 de junho, aos 53 anos, vítima da tuberculose na França. Sua segunda esposa retorna para a Rússia com o filho da outra esposa, do primeiro casamento, escreve dois livros sobre o marido. Vida e Missão de Daniel Douglas Rumi e o Dom de Daniel Douglas Rumi. Esses dois livros, mais os três livros que ele escreveu, algumas décadas lá atrás, nos Estados Unidos, lá, eles publicaram, lá, no inglês. Lançaram um box com os cinco livros deles, para quem se interessar, só que está no inglês, em português não tem. Tem em francês alguma coisa na internet. e em português ninguém se animou a traduzir, o meio espírita não se animou a traduzir, porque desceu a lenha no espiritismo, no livro dele, então ficou difícil, não é? É, mas de qualquer forma é um livro interessante, ele mesmo contando e a mulher. Entre luzes e algumas sombras, Mr. Rumi foi um dos maiores propagandistas da vida espiritual e um médium honesto que jamais aceitou dinheiro por seus dons. Aqui, só para constar, em 1993, o norte-americano Gordon Stein publicou o livro The Sorcerer of Kings, The Case of Daniel Douglas Rumi e William Crookes. Significa O Feiticeiro dos Reis, o título, o caso de Daniel Douglas Rumi e William Crookes, porque ele se apresentava muito para os reis. Nesse livro, o Gordon Stein procura provar que Douglas Rumi era um hábil farsante e que William Crookes fora feito de tolo por ele. Vocês vão ver depois, já já, a história do... Gordon era ateu e procurava provar a farsa nos fenômenos espiritualistas. Nós só citamos esse livro porque um pouco antes também sobraria para o Mirabelle. Ele também foi, foi, mexeu com algumas coisas do Mirabelle. E aqui, né, o nosso amigo para apreciação, Daniel Douglas Rumi. Pode passar mais um. Aqui é uma foto que eu peguei na internet recente. Eu não sei se é real, se foi uma montagem. Está na Wikipedia. Ele era escocês, né? Pode deixar um pouquinho. Pode tomar uma guarda de água. Vamos lá.